No chão, no chão, no chão Parando, bailando, bailando Ela no povo, no chão, no chão E o povo, no chão E o povo, no chão Gente, eu vou pegar daqui, eu vou emendar na farra Vamos contar a agenda de hoje, do fim de semana Pra quem tá acompanhando tudo de bom em casa? Com certeza, quem tá em casa Posso estender já o convite? Pessoal de casa Pode Pessoal de casa, desculpe cara, você é tão grosso Quero agradecer o pessoal que tá assistindo primeiramente Galera que tá na live aí, curtindo, interagindo Quero dizer também que hoje o convite tá feito Lá no taberna Você vai primeiro pro circo, né? Vai lá com a família, tá? Você quer ir mais um pouco? Vai, diga, mamilha Em seguida tem Em seguida a gente vai lá pro taberna, na Serraria Se não pode hoje, amanhã faz a mesma coisa Vai pro circo de novo, que não dá pra enjoar Depois vai lá pra Joy Estaremos lá fazendo show junto com o Banda Veloz e DJ Bruno Lima E domingo eu tô descansando, graças a Deus Instagram, pra quem quiser te seguir, seguir vocês Quem quiser seguir no Instagram, vai lá Arroba Orlandinho Oficial Orlandinho com o Oficial com o O também Simples Tudo juntinho Isso, tudo junto Ah, bem, faz a bolina com o meu amigo, viu? Ele é novo agora, gente Segura aí que eu quero mais músicas daqui a pouco Porque agora é o momento pro pessoal de casa se programar Se antenar Arthur Araújo vai passar os detalhes Sobre os eventos que vão acontecer o fim de semana Tem Orlandinho, tem outras coisas mais É o Vem Comigo Não sei se vai dar pra te esquecer Pois é Mais uma vez estou sozinho Jamais você estará só Eu não acredito que você voltou Eu tava com tanta saudades A Lili me deixou, mas a voz estará comigo O Ratinho teve o sombra há vários anos Então eu sou parceiro da voz agora Então, voz O cara pode ser vindo comigo agora Vem comigo Se você gosta da pegação Mas também gosta da sofrência Lá no Maikai hoje Eu falei hoje Vai ter o Pedrinho Pegação E isso aqui, ó Que a Maria Clara vai cantar pra você agora Meu Deus Lá no tanque cheio A atração de sábado vai ser um Vai ser um estouro Porque, ó O Edson Rasek Que é o estourado dos paredões Vai tá comandando a bagaça Joga, meu senhor Sábado vai ser um dia de indiretas lá no horário O Tony Canabrava tem o trechinho Se liga E aí, vem cá Será que essa indireta foi pra você? Não Foi pra você, tu A sua ex é feia Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Por quê? Porque a Lori Prota vai tá com o mundo fantástico da Lori Aqui, Marcel, no domingo Lá no teatro Gustavo Leite Vocês viram que o final de semana tá incrível Tá incrível, né, Guiné O final de semana E além do Guiné Sexta-feira que vem A gente volta com a Voz E ela tá muito feliz Já acabou, foi? Acabou, Foz Não Acabou Mas a gente volta sexta-feira que vem Mas não, por favor Vem aqui pertinho pra eu dizer um negócio Calma, não tão perto Não tão perto Dá licença Sexta-feira, 11h20 A gente volta na Tudo de Bom Com essa loira maravilhada Que cabelo, sem morir aqui Tá linda, né? Gostei Tá incrível, né, Voz? Tá linda demais A gente só volta sexta-feira agora Com mais um Vem Comigo Então, aguarda a gente por aí Será que a Voz vem semana que vem? Será, Arthur? Hashtag? Descubra Hum Hashtag Descubra, né? Ficou no ar Aí Artuzinho Veja, um recado rápido pra você Eu tô sentindo você meio cabisbaixo De umas semanas pra cá Não é verdade, Aline? Ele tá um pouco tristonho Lauro Lima O Arthur tá meio tristonho Parece que ele terminou o namoro Assim Mas quem sabe não volta Eita, ele vai brigar comigo Meu Deus do céu Mas ela volta, Arthur Ela volta Voltará, né, meninas? Com fé em Deus Eu canso me voltar a alegria de viver Meu Deus do céu Vai me matar Gente, é o seguinte Ficando por aqui Tá bom demais Nossa farra Organizada Beijo Grande pra você que tá em casa Segunda-feira tem mais Um bom fim de semana Estevam, Estefan Estefani E Max Sucesso Vamos no circo, viu? Claro Se quiser me chamar pra... Né? Vai eu, Alandinho Pra fazer uma participação especial Pra fazer uma vergonha Alandinho, obrigada Obrigado, Mônica Ele é jovem, tá, gente? Só quero deixar aqui Não diga Só tem 300 anos Tá vendo? Obrigado, Taguinho Obrigado Estamos muito próximos da idade aqui Não é? Eles estão dando mal Vamos encerrar com música? Porque é sexta-feira Vamos, se vai Seja em casa Até segunda É uma cilpeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas a verdade é de amante Não quer ser amante É uma cilpeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas a verdade é de amante